...de oportunidades para todos os madeirenses, sem esquecer os jovens. Jovens que, como a nossa mandatária para a juventude, merecem poder construir os seus projetos de vida na nossa terra. Vamos agora ouvir a Patrícia Agrela. Estimado Ação e Possegueiro, estimado João Torres, estimado Sérgio Gonçalves, madeirenses, porto-santenses, jovens da minha região, somos tantos, mas tantos, com a vontade e a esperança de construirmos uma madeira que será um lugar para todos, sem exceção. É por vocês que hoje estamos aqui, para recuperar os jovens que emigraram, os jovens que sofrem as dificuldades de não conseguirem comprar uma habitação na nossa região, mas também por todos aqueles que sofrem as dificuldades de terem vários salários. Aquilo que o PS pretende é que nenhum de vós, jovens, mulheres e homens da minha terra, continuemos a fazer sacrifícios e a viver com tão pouco. Não vamos continuar a perder o nosso tempo em quem nada fez e nada faz por nós e a única coisa que simplesmente faz é uma má gestão dos dinheiros públicos, que é o nosso dinheiro, para criar obras inúteis, como é o exemplo da Marina do Lugar de Baixa. Minhas amigas e meus amigos, nós não vamos continuar a ficar estacionados no mesmo lugar para sempre. Nós precisamos de avançar e só vamos avançar se votarmos no Partido Socialista. Temos um líder competente, dedicado, determinado e empenhado que é Sérgio Gonçalves. Sérgio Gonçalves compreende os nossos problemas porque é um de nós. Sérgio Gonçalves será o Presidente do Povo da Madeira e do Porto Santo porque é um homem do povo. Sérgio! 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 Sérgio Gonçalves, Carlos Sérgiojekt, Assistant. A nossa liberdade não está condicionada. O nosso voto é livre, o nosso voto é secreto. No dia 24 de Setembro nós temos que fazer uma escolha muito simples. Não podemos dispersar os nossos votos em partidos de protesto. Nós temos que concentrar os nossos votos naquela que é a única alternativa credível, a única opção possível, a única escolha viável, que é o Partido Socialista. Eu vejo aqui várias pessoas de diferentes lugares, de tantas idades diferentes Eu queria fazer-vos um pedido muito simples Jovens da Madeira e do Porto Santo, pelos nossos pais e pelas nossas avós, votem Partido Socialista Pais e avós da minha geração, pelos vossos filhos e pelos vossos netos, votem Partido Socialista Porque a Madeira pode ser uma terra com iguais oportunidades para todos, uma terra de desenvolvimento e uma terra de progresso No dia 24 de setembro, vamos todos votar no PS e a vitória do PS será a vitória do povo da Madeira e do Porto Santo Viva a Madeira, viva o Porto Santo, viva o Partido Socialista PS! PS! PS!